Inigração, indivíduos, e pela internet, no rádio BandeVente, e pela internet, no rádio BandeVente, no rádio BandeVente, no rádio BandeVente, no rádio BandeVente, e também no rádio BandeVente. Agora, na rádio BandeVente, Brasil sem rir, com Sônia Gossa e Cristiano BandeVente. A Rádio 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 BandeVente. de alguma forma, pode começar a ser um ator de explicação até com a explicação de hoje de manhã. É preciso também nós explicarmos isso pelo que é, e que há uma mudança bastante, cada vez forte, na política interna da Israel que leva a levar a gente a pensar com a gente. Todos, todos, o pensamento inviolente mais sereno, não digo nem progressista, eu digo sereno, se preocupa com a possibilidade de uma pressão tão forte como está sendo feita quanto a força suprema inviolente. O que é isso que tem aqui? Antes de nós continuarmos, eu estou colado nessa análise, essa pressão interna de Israel é uma íntima do mundo do mundo. Não diz, vamos deixar as pessoas claras. Israel é ainda a única democracia real necessitiva no meio de ninguém. Isso é o fato. A democracia quer dizer democracia. Essa é o fato. Essa é o fato. Tem que ter que respeitar o raciocínio, respeitar a imprensa mídia e, principalmente, respeitar justiça. Justiça e dependência. Tu deixa Israel ter isso. É a carteira salva do país em que, na verdade, não é o seu prazer. E isso é isso. Só tem que encontrar um cenário de democracia mais real nos inimigos de Israel em volta. Estes dois fatos nos levam a pensar nisso. Na verdade estão tendências de nós chegando em Israel e, na verdade, todo mundo fazicana e, sendo pego, é parecer bem duro que o mercado não concrativo seja diferente. Les fatos nos portou para outra é assim. Hoje em dia, está agora para vontade. O quanto é isso?